O PCB não correria o risco de um grave desgaste de responsabilidade histórica se sua candidatura presidencial retirasse de Lula os votos necessários a vencer já no primeiro turno reabrindo chances para Bolsonaro? Então, Breno, isso é até engraçado, essa pergunta, porque ela remete a alguns debates que a gente está acompanhando aí na internet. Há uma certa tendência multissectária para alguns setores do petismo e deixando claro que não todos que tendem a etiquetar a esquerda radical como irrelevante. Nos últimos dias, inclusive, surgiu uma narrativa na internet dizendo que o PCB é um partido sem relevância porque ele não tem deputado federal porque ele não tem vereador em capital. E aí, eu sei evidentemente que não é o seu caso, mas acho que a primeira coisa, as pessoas precisam decidir ou a gente é irrelevante ou a gente vai impedir a vitória do Lula no primeiro turno, né? Acho que não dá para compatibilizar as duas narrativas. A segunda coisa, veja, eu não acho, Breno, sinceramente, eu acho que, inclusive, um debate radical à esquerda ajuda, inclusive, o Lula. Está sério? Ajuda o Lula por quê? Quanto mais a esquerda a gente lavar o debate, quanto mais for um consenso no seio da população, o repúdio ao programa liberal, fascista, que está colocado no governo Bolsonaro, isso tende a fazer com que os debates morais e as acusações levianas contra o Lula, por exemplo, tentar trazer o debate para a Seara de corrupção, tentar fazer acusações ao Lula bem baixas, ah, Lília de quadrilha, foi preso, ah, o Mensalão, ah, o Petrolão, quanto mais a gente politizar o debate no âmbito da economia, trazer para os problemas estruturais da fome, do desemprego, da miséria, da destruição dos direitos sociais, mas isso fortalece e ajuda o Lula. Então, a candidatura à esquerda politizando o debate no âmbito da economia, no âmbito do enfrentamento das contrarreformas, enfim, na formatação do Estado brasileiro, isso vai criar um ambiente melhor de debate para o próprio Lula, que é onde ele nada melhor, né, nesse debate sobre as condições imediatas de vida da classe trabalhadora, enfrentamento à fome, o desemprego. Então, eu não acho que atrapalha, não. Eu acho que, inclusive, de maneira indireta, ajuda bastante o Lula, porque cria um ambiente mais sabio de debate. Mas há o risco, Jones, do seguinte cenário, o Lula ter 49% dos votos no primeiro turno e a candidatura do PCB, digamos, ter 2% dos votos. E esses 2% de votos que a candidatura do PCB eventualmente venha a ter ser a diferença que impede a vitória do Lula já no primeiro turno. Isso não seria um problema político sério, porque ajudaria a ter um segundo turno no qual Bolsonaro poderia tentar se reerguer? Veja, Breno, é um cenário muito hipotético, né? Eu acho que trabalhar com um cenário hipotético assim seria uma espécie de abstração. Ao mesmo tempo, porém, se o Lula estivesse preocupado com isso, o Lula e a direção do PT, e com todo respeito à autonomia da direção petista, é bem simples. Apresenta um programa de compromisso inegociável com a revogação de todas as contrarreformas, com a anulação de todas as privatizações, com o processo de rever, inclusive, o legado neoliberal do governo FHC, que nunca foi tocado na sua raiz, porque vale lembrar que na primeira eleição que o Lula ganhou, em 2002, uma das promessas de campanha, era rever a privatização da Vale, né? Isso não aconteceu, por exemplo, e a Vale destruiu duas cidades em Minas Gerais. Então, basta o Lula, se estiver preocupado com isso, o Lula e a companheira Gleisi Hoffman, acho que é bem simples. apresenta um grande programa de reversão de todo o legado do golpe e do neoliberalismo nos últimos 20 anos, fecha uma frente de esquerda, bota para fora o setor de direita golpista que o Lula está criando aliança como o Geraldo Alckmin, e aí existe a possibilidade, quem sabe, de fazer um grande consenso nacional dentro do amplo espectro político, e isso não pode acontecer. Sabe, eu acho que a gente tem que considerar que o PCB não vai abrir mão de ser um agente mobilizador da revoltação de todas as contrarreformas, porque a gente entende que nós temos um perigo pleno, também no médio e longo prazo, que é, se esse legado ultraliberal não for destruído, as possibilidades de mais à frente surgir um outro Bolsonaro são gigantescas. Então, se trata de derrotar Bolsonaro hoje, impedir que surja um novo Bolsonaro a médio prazo. vai saber, porque, veja, qualquer governo, Breno, que governar com a vigência do teto de gastos, da contrarreforma trabalhista, da destruição da Petrobras, da Eletrobras, da independência do Banco Central, a contrarreforma da Previdência e por aí vai, vai derreter a popularidade muito rápido, o que seria trágico para o Brasil, por exemplo, o eventual governo Lula governando sobre essas medidas, ele teria uma popularidade derretida muito rápido e poderia abrir espaço para o outro nome da extrema-direita, dos filhos de Bolsonaro, quem sabe, percebe? Então, eu acho que a gente tem que pensar no culto, médio e longo prazo.